Olá, você conhece o Arroio Gauchinho? Se for de San Leopoldo ou Novo Hamburgo, provavelmente já ouviu falar. Ou tinha ouvido falar dele como valão. Se for de San Leopoldo ou Novo Hamburgo Estamos aqui no bairro Primavera, em Novo Hamburgo, junto à nascente do Arroio Gauchinho. O Arroio, neste ponto, é canalizado e já apresenta poluição. Mas o que perguntar para os moradores? O que analisar em laboratório? Percebemos na saída de reconhecimento que o Arroio é poluído por esgoto doméstico e por resíduos sólidos urbanos jogados pelos moradores, tanto dentro do Arroio como em suas marchas. Música Após isso, elaboramos algumas perguntas para serem feitas aos moradores ribeirinhos a respeito do Arroio. Para sabermos qual é a percepção ambiental dos moradores que convivem diariamente com este curso de água. Música Música Música